Quem passou pelo Parque Agropecuário de Goiânia viu de perto cavalos quarto de milha em exposição. Raul é criador no município de Santo Antônio de Goiás e garantiu que o investimento nessa raça vale a pena. Ele é um cavalo de canchas de velocidade curta, muito rápido, ele é um cavalo de paradas muito especiais, ele é um cavalo de calcense, ele é um cavalo que ele se doutrina, ele gosta do que ele faz. Se é lidar com o gado, ele gosta de lidar com o gado e aprende a fazer aquilo. Se é correr três tambores, você pode tirar o cavaleiro de cima e dar o start no cronômetro, que ele faz o percurso ali com velocidade, sem derrubar o tambor. Os amantes dos equinos marcaram presença no evento. Quem veio, gostou. É uma coisa que eu gosto muito, cavalo, a raça, ver como é que eu manejo a apresentação deles. É bom, bom demais. O quarto de milha surgiu nos Estados Unidos nos anos 1600, com cruzamento de animais da Arábia Saudita, Turquia, com éguas da Inglaterra. Esse cruzamento resultou em cavalos mais compactos, com músculos fortes e que conseguem correr distâncias curtas mais rápido do que qualquer outra raça. Isso justifica o nome. Milha é uma unidade de medida usada nos Estados Unidos, que corresponde a 1609 metros e 34 centímetros. Esse número dividido por quatro dá 402 metros. Essa distância é alcançada com mais velocidade por cavalos quarto de milha. A principal característica dela é uma habilidade de movimentação. habilidade em movimentos, movimentos harmônicos, ela faz muitos movimentos ágeis, agilidade, eu acho que é a principal marca dela. É tanto que vem o nome, um quarto de milha, foi dado quarto de milha, porque um quarto de milha nos Estados Unidos, essa raça foi a raça que em menor tempo percorreu essa distância, tornando a raça chamada quarto de milha, que é quarter horse nos Estados Unidos. Essa foi uma oportunidade para os criadores realizarem negócios e troca de genética animal. Esse garanhão é o Bueno Red da 3T, um cavalo que tem muita genética e é um animal de cobertura. O que é o direito de uso do garanhão para fazer o acasalamento com a sua matriz? É um garanhão muito interessante, é um cavalo que o pessoal vai estar utilizando bastante na produção, tanto para a modalidade de três tambores, quanto também para outras modalidades de trabalho com boi, como o laço. O pessoal tem buscado muitos animais com o perfil dele para produzir indivíduos que sejam maiores, mais estruturados e que consequentemente também, pela genética que ele tem, sejam mais ágeis, sejam mais rápidos no caso, para as modalidades das provas de boi, que hoje estão exigindo muito isso.